Mão ao arado já vôs, constante precisa ser O sol declina e logo a voz vai escurecer Avante Cristo pensando, em oração vigiando Com gozo e amor trabalhando pra teu Senhor Não desanimes por ser tua cruz, maior que a do teu irmão A mais pesada levou teu Jesus, te consola então A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando Alegremente andando pra o lindo céu Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições Não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições Mas seu amor proclamando Novas de paz se levando Aos que estão aguardando a salvação Quando enfim tu largares a cruz Jesus te coroará Com santo gozo e glória e luz te consolará Esquecerás teus vidares Tribulações e pesares Quando o céu desfrutar e perfeita Dá licença